O visor de radar tem um indicador de horizonte artificial no centro. Essa linha sempre estará paralela ao horizonte e as marcas de graduação apontam em direção ao solo. O marcador de horizonte artificial também indica a arfagem da aeronave. Retornos do radar Os retornos básicos do radar são exibidos como pequenos quadrados. Sua posição no visor indica sua orientação esquerda e direita em relação ao nariz da aeronave, bem como a distância em relação a você, exceto nos modos VS. O quadrado parecerá se mover à medida que a aeronave correspondente se desloque em relação à sua posição. No modo RWS, o radar mantém um histórico da exibição de cada retorno. Quando o radar mostra um retorno, ele também exibe os três últimos retornos daquele mesmo objeto. A medida que os retornos envelhecem, eles começam a ficar esmarecido. Assim, o retorno mais antigo será o mais fraco e o retorno mais atual será o mais brilhante. Este histórico deixa um rastro de movimento da aeronave no espaço. Cursores do radar Os cursores do radar consistem em duas barras verticais com dados de elevação superior e inferior do lado delas. Esses cursores, também conhecidos como cursores de aquisição, são normalmente usados para designar um alvo. Eles também indicam a elevação vertical em que o radar está vendo no alcance dos cursores. Vamos ver um exemplo. Se os cursores estiverem no meio do visor, quando o radar estiver configurado para 20 milhas náuticas, e os valores de elevação dos cursores forem 34 por 0,7, isso indica que a 10 milhas o radar está rastreando altitude de 7 mil pés a 34 mil pés. Se você mover os cursores para o 4º superior da tela e os valores de elevação se tornarem 42 sobre 0,0, isso significa que a 15 milhas o radar está varrendo entre 0 pés a 42 mil pés. Em outras palavras, o feixe do radar cobre uma área maior quanto mais longe estiver, já que ele se espalha. Os cursores simplesmente indicam qual a altitude mais baixa e mais alta que o feixe cobre a uma dada distância. A distância para a elevação exibida é determinada pela distância dos cursores em relação à borda inferior da tela, juntamente com a configuração do alcance atual do radar e a configuração das faixas de varredura. É importante ter em mente que mover os cursores do radar para cima e para baixo não altera a elevação da antena do radar. Nos modos RWS e TWS, se você mover os cursores para o limite da parte superior da tela, fará o radar passar para a distância mais alta seguinte. Por exemplo, se o radar estava na distância de 20 milhas náuticas e você mover os cursores para o topo da tela, o radar irá para a distância de 40 milhas náuticas e os cursores serão reposicionados no centro do visor. De forma análoga, o radar muda para uma distância menor se você mover os cursores para os limites da base do visor. NCRT Reconhecimento de alvos não cooperativos Esse sistema é usado para classificar retornos de radar como amigo ou inimigos. Após analisar uma série de dados de desempenho e de retorno de radar, o NCRT toma uma decisão comparando seus dados com aqueles existentes em uma biblioteca de dados armazenados. O sistema NCRT fornece a melhor estimativa quanto ao alvo ser amigo ou inimigo. O NCRT só é confiável para alvos acoplados, portanto, somente no modo STT. Antena Busai A antena Busai representa um ponto arbitrariamente convencionado, usado como referência para outros locais. Tendo um ponto de referência específico, que o inimigo desconheça, você pode se referir a outras posições indiretamente. Se duas comunicações forem interceptadas, o inimigo continuará sem saber a que localizações você está se referindo, a não ser que ele conheça a localização, é lógico, secreta, de sua antena. Seu radar tem três indicações de antena, que também aparecem no seu HSD. Primeiro, uma figura em forma de mosca de alvo aparece sob a localização da antena em seu radar, se você estiver na direção correta e o suficientemente próximo. Além disso, o visor do radar traz duas leituras de antena. A primeira, que tem a aparência de um círculo, indica sua posição atual em relação à antena. O número dentro do círculo representa sua distância até a antena, enquanto o número abaixo do círculo é o seu rumo a partir da antena. A marca de graduação no círculo representa a linha de visão para a antena. Em outras palavras, ela aponta em direção à antena em relação ao nariz da sua aeronave. O rumo a partir da antena é uma referência absoluta à antena, independentemente de sua proa. A segunda leitura de antena aparece abaixo da leitura de azimuth, faixa de varredura, e indica a posição de antena dos cursores do seu radar. O primeiro valor é o rumo e o segundo sua distância. À medida que você se move os cursores, o valor da antena muda, já que você está movendo os cursores pelo espaço. Você deve usar essas leituras de antena em conjunto com chamadas de awaq. Vamos a um exemplo. Você pode ouvir uma chamada que diz Isso significa que há aeronaves inimigas a 50 milhas náuticas de distância da antena no rumo de 60 graus. O rumo é a partir da antena, não de você. Anjos 12 significa que eles estão a 12 mil pés. Se sua posição mostra que você está a 65 graus da antena, a 40 milhas náuticas, você sabe que está na mesma área dos inimigos. Se sua localização de antena for de 30 graus a 120 milhas náuticas, você saberá que eles não estão perto de você. Além disso, movendo os cursores do radar para a posição dada pela chamada, você pode ter rapidamente uma ideia de onde os inimigos estão em relação ao seu nariz, já que seu radar está varrendo à frente da aeronave. É claro que a chamada de antena pode estar atrás de você ou na lateral, casos em que você não conseguirá orientar os cursores para uma posição que corresponda à chamada de antena sem manobrar a aeronave. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com